Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Muito Além dos Videogames. Hoje eu quero mostrar para vocês a nossa revista especial número 2, dedicada a Shadow of the Colossus e os jogos do Fumito Ueda. A nossa edição especial é anual e esta foi a número 2 do ano passado, 2023. Então ela é no formato A4 e ela trabalha as análises dos jogos de uma maneira especial. Vou dar uma passadinha aqui para vocês. Nós refletimos sobre a arte envolvida nestes jogos do Fumito Ueda, jogos diferenciados. E começa com um artigo sobre Ico, o primeiro jogo da série para Playstation 2. Uma matéria bem completa, bem especial. Parte então para a matéria de capa, que é Shadow of the Colossus, do Playstation 2. Lançado para as novas gerações, mas foi lá que tudo começou. O texto foi escrito pelo nosso querido amigo Alexandre Bastos, do canal Mutação Gamer. Uma matéria também bem completa, bem especial, sobre este jogo grandioso e único. Aqui o autor e contando a sua experiência pessoal com o jogo também. Aí segue para o The Last Guardian, o último jogo da série que foi lançado mais recentemente para o Playstation 4. Outro jogo bem especial e emocionante também. Muito conteúdo, muita informação, tudo muito bem feito. Uma rápida biografia aqui do Fumito Ueda, responsável por estas obras. E um pouco de informações sobre o que vem pela frente também. Um livro que tem detalhes dos seus jogos. Segue como uma matéria muito legal de Kingdom Hearts, do Playstation 2. Um joguinho bem especial, bem diferente. Que uniu aí o mundo de Final Fantasy com a Disney. E trouxe uma obra única também para os videogames. Que é a linha do tempo da série e os jogos. Muito legal. Aí uma matéria mais retrô, mais nostálgica, indo lá para o Final Fantasy 7 do Playstation 1. Um dos jogos mais importantes da história dos videogames. Mais marcante. E que definiu muita coisa no mundo dos jogos. Desde o seu lançamento. Muitas informações, muitos detalhes. Sobre este jogo incrível. Aí temos uma entrevista com o nosso capista, o Carlos Henrique Gomes. Ele é o responsável por esta e todas as capas das nossas revistas, das nossas publicações. E ele fala um pouco da sua jornada pessoal com os games. Do seu trabalho como capista e redator de muito além dos videogames. E também do seu projeto pessoal, que é o canal Videogames e Teologia. No qual ele aborda os jogos eletrônicos numa cosmovisão cristã. Bem legal. Fica a dica aí do seu canal. A entrevista está incrível mesmo. E essa é a nossa edição então. Muito além dos videogames especial número 2. Lançada em 2023. Com o apoio aí do Retro Gamer Brasil. Do nosso querido amigo, o Luiz. Então você pode encontrar a sua. No site da editora WeClap. Também na Amazon. Se preferir a versão digital. No Google Play Livros. Então fica a dica para vocês. E o convite para tornar-se um apoiador. Lá no Apoia-se. Garantir as suas edições. E também nos dar a oportunidade de continuar publicando as revistas. Em breve eu vou trazer novos vídeos. Mostrando em detalhes aqui todas as nossas publicações. Para que vocês conheçam cada uma delas. Um forte abraço. Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo vídeo. Aqui nós vamos. Muito além dos videogames. Tchau.